Ah, o Chequei é o Emílio. O exercício de hoje é mais para aluno intermediário avançado. Precisa saber fazer a palhetada muito bem assim, né? A gente vai fazer 13 palhetadas subindo e 13 palhetadas descendo. Então é... Estou fazendo no mesmo lugar, não é isso não. É só para mostrar a palhetada, tá? A gente vai fazer... Vai treinar uma música em 300 BPM, portanto tem que ter um conhecimento técnico bom. O que eu vou fazer hoje, vou ensinar hoje o cromatismo para chegar de uma nota Dó até a outra nota Dó e estava acima. Como fazer isso? A melhor forma, mais fácil de todas, é fazer isso em uma mesma corda. Usando o recurso do deslizamento dos dedos. Eu poderia pegar esse dedo aqui, deslizar até aqui, fazer tocar todas as notas no meio. Para facilitar um pouco, eu faço os primeiros quatro aqui e a partir do quarto, eu vou deslizando com esse dedo até para aqui. Muito importante se concentrar na chegada, tá? Se chegar no lugar certo, todas as outras notas que estão no meio, das quais a gente não tem controle, porque nessa velocidade você não tem controle de onde esse dedo vai parar, fica legal, fica se ajustando, entendeu? Se você tiver um bom ponto de partida no momento certo da batida e tiver um bom ponto de chegada, os dois pontos amarrados, tanto início como fim, aí os do meio vão se ajeitando com o tempo, tá? Esse exercício vai ter que ser feito sempre, porque quanto mais se fizer, melhor vai ficar a situação. Como é um exercício totalmente instintivo, não tem controle nenhum da sua parte, como eu te falei, você não tem como controlar o momento em que esse dedo está passando aqui ou está em cima do ferrinho, entendeu? Você tem que meio que dar uma sorte que o teu ouvido acerte todos os lugares dessa sincronização entre a palhetada e o dedo estar no lugar certo na hora certa, tá? Mas isso com o tempo você vai pegar, é toda uma questão auditiva. É um exercício espetacular para o ouvido isso aí. Tá vendo? Algumas eu dou uma rateada, né? Depois acerto, algumas acerto. Hoje em dia são mais as que eu acerto do que eu erro. Mas no início não vai ser assim. No início vai ser muitos erros e menos acertos. A volta do exercício é a mesma coisa. Vocês vão fazer as primeiras quatro, facilitar com os quatro dedos. A partir da quinta... Vocês vão fazer desse jeito, não é assim, tá? Perfeito. Perfeito. Tá vendo? Quanto mais faz, quanto mais melhora. Até ficar perfeito. É uma questão de velocidade. O tempo que você emprega para fazer esse percurso da quinta nota aqui para a nota de destino é que é tudo. O tempo em que você está deslizando. Não pode deslizar um pouquinho mais rápido nem um pouquinho mais lento. Tem que ser no tempo certo. Tá vendo? Tá vendo? Tem que ser o tempo certo. Se você errar esse tempo, se acelerar, se afobar para chegar mais cedo ou for devagar demais, aí não dá certo. Outra coisa, não pressione muito as cordas. Também é outra dica que eu vou dar. Nem na subida, nem na descida. Não pressione muito as cordas. Porque se você pressionar, você vai agarrar o dedo na descida, nos trastes, e aí a fluência do negócio não vai acontecer. Entendeu? Mesmo que fique meio abafado o som porque você não está apertando muito, não se preocupe. Porque a beleza do negócio é que a pessoa que está ouvindo escute todas as notas intermediárias no meio desse percurso daqui para cá, mesmo que não sejam limpas, mesmo que sejam mutadas, o som assim. Não interessa. É importante que a última seja cristalina, e a primeira seja cristalina, o resto das do meio, ouvido humano, se acomoda, digamos assim, aceita, a palavra certa é essa, aceita até uma nota mutada, mas desde que seja dentro do som que ele está esperando. Entendeu? O som que ele está esperando é tacataca, 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 isso que ele quer ouvir, entendeu? Agora se ele ouvir, tacataca, 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 não interessa, entendeu? O importante é que ele escute todas as notas. Então é muito importante fixar a velocidade desse movimento. E óbvio que cada velocidade que eu boto na base vai ser de velocidade diferente de deslizamento aqui, tá? Então a base está aí, eu vou botar aqui rapidamente. E óbvio que cada velocidade vai ser mais intensa. E óbvio que cadaza E óbvio que cada cultivation mas ainda mais intensa. na base Ok, deu para entender como funciona? É toda uma questão de ter calma, entendeu? Não se afobar, que o negócio é muito simples, entendeu? É como fazer isso? Você ouve todas as notas porque você está fazendo slides. Aqui só estamos tocando todas as notas que você está slideando, digamos assim. Então, o exercício será este. Vou deixar na descrição também a base do exercício para vocês poderem fazer e um PDF com exercício escrito para quem quiser. Não precisa, na verdade, não precisa ler nada. Tem que fazer mesmo. Tem que fazer, escutar e fazer cada vez mais vezes. Isso pode ser transportado para outros tons. Vocês podem decidir. Se quiserem mais materiais, depois me falem, tá bom? Até a próxima.